Como que é a vida na modernidade? A gente nunca tá satisfeito com nada, né? Tanto a gente não tá satisfeito que, olha só, terminamos as questões do Enem 2021 e viemos fazer questões extras, porque não estamos satisfeitos com o delírio coletivo do Enem 2021. A gente quer mais, né? Quando a coisa é, assim, instigante, a gente quer sempre mais. Então, tamo aí pra fazer mais uma análise, correção, interpretação de questão extra do Enem 2021. E essa é bem legal, porque essa vai trabalhar sobre modernidade. Eu queria muito que essa questão estivesse na prova de todo mundo, porque o texto é bem interessante. Chega na vibe! Tá aí, então. Hoje nós vamos analisar a questão 8 do caderno verde do Enem 2021. A questão 8, ela vem na prova de Libras, né? Na prova pra pessoas surdas. E ela vem substituindo essa questão do Abel Ferreira, o maior clarinetista que o Brasil já conheceu. Se você quer assistir essa aula, o card pra você tá aparecendo aí, pra você ver qual questão que ela foi substituída por essa 8 nova. Ela foi substituída justamente porque vai trabalhar sobre música numa prova pra pessoas surdas. Obviamente, não faz o menor sentido colocar uma questão que trata de música numa prova pras pessoas surdas. E por isso essa questão foi substituída. Foi substituída por essa que tá na tela pra você. Modernidade. O homem moderno tem a sensação constante de estar sempre sendo ultrapassado, ou melhor, de sempre estar sendo ultrapassado e sempre perdendo algo. Essa incompletude faz crescer a necessidade de renovar nossos conhecimentos, nossos valores, pontos de vista e nossos corpos. Tá parecendo leitura de jornalista, né? Deixa eu voltar e ler de novo. O homem moderno tem a sensação constante de estar sempre sendo, ou de sempre estar sendo ultrapassado e sempre perdendo algo. Essa incompletude faz crescer a necessidade de renovar nossos conhecimentos, nossos valores, pontos de vista e nossos corpos. Temos que ter o ritmo das máquinas. Eis que a sociedade exige do ser humano uma constante renovação e aperfeiçoamento. Não podemos assimilar sedentariamente o que se nos apresenta. O passado e a história não tem mais sentido, e o presente é o que importa. Hoje a presentificação é o único tempo vivenciado pelos homens. Embora programados para a eternidade, poderemos morrer. Não nos permitimos o ócio, o tempo de parar e refletir e entender qual o ritmo próprio de cada um de nós. Estamos condicionados a produzir. É um texto de S. Falquete de Lácio, RHC de Lácio. Disponível em www.psicologia.pt Ih, é culpa do PT. É que é site de Portugal, né? Esses sites que terminam com .pt são sites de Portugal. Disponível em www.psicologia.pt Acesso em 12 de agosto de 2017. Adaptado. Muito bem. O ritmo acelerado em que vive o homem moderno é tema de interesse de todos. Olha que enunciado mais estranho. Esse enunciado parece ser de um livro de sexta série, né? De sexto ano. Olha que enunciadozinho pobre. O ritmo acelerado em que vive o homem moderno é tema de interesse de todos. Se é tema de interesse de todos, não precisa colocar aí. Podia ter começado aqui, ó. Esse trecho de artigo alerta para o fato de que o homem, ponto, não precisava do resto. Tudo bem. Então, o ritmo acelerado em que vive o homem moderno é tema de interesse de todos. E suas consequências são objeto de discussão constante. Esse pedacinho aí parece quando você está tentando encher linguiça na redação. E aí você vai colocando esses trechinhos assim, né? Uns trechinhos meio nada a ver. Esse trecho de artigo alerta para o fato de o homem. O homem desconsidera os seus próprios limites? Sim. Isso que o texto está querendo dizer para a gente. Ele fala aqui, ó. Não permitimos o ócio, o tempo de parar e refletir e entender qual o ritmo próprio de cada um de nós. Estamos condicionados a produzir. Isso quer dizer para a gente o quê? Que o homem desconsidera os seus próprios limites. O ponto de vista do autor do texto, ou dos autores do texto, está muito explícito nesse final. E na questão anterior eu até falei disso, né? De a gente ter sempre muita atenção com o que vem no final do texto. Porque isso às vezes indica para a gente a resposta. É muito comum, porque é o ponto mais importante do texto. É o fechamento, a conclusão, o ápice. Geralmente vem nesse fim. Então é muito importante prestar muita atenção nisso. Então a letra A já está obviamente correta. Vamos ver se tem outras corretas. Letra B Esse trecho de artigo alerta para o fato de o homem ser programado para a eternidade. Poxa, está forçando a barra, né? Até tem lá no texto que o homem é programado para a eternidade, mas é só um modo de falar, por favor. Não tem nem condições. Está aqui, ó. Embora programados para a eternidade. Poxa vida, é só jeito de falar. É uma forma que a pessoa usa, uma espécie de metáfora, né? Como se nós estivéssemos programados para a eternidade. É uma espécie de metáfora para dar essa ideia da gente esquecer que a finitude existe, né? De a gente esquecer que vai morrer um dia. E continua aí produzindo, se matando, produzindo, se matando. Então é só um modo de falar. Não tem nada que a gente é programado para a eternidade, não. É um modo de falar que ele usa aí para reforçar a argumentação. Letra C. Precisar de constante renovação. Isso aí está trabalhando lá nos argumentos, né? Ele usa esse argumento para defender o ponto de vista dele, que é que a gente desconsidera os próprios limites. Qual que é o argumento? Que a gente está sempre se renovando e buscando renovação e precisando de renovação. E ele fala isso, deixa eu ver aonde. Sensação de estar sendo ultrapassado, papapá, papapá, aqui, ó. Essa incompletude faz crescer a necessidade de renovar nossos conhecimentos. A gente sente necessidade de renovar nossos conhecimentos porque a gente se sente incompleto. Então, isso não está trabalhando para um alerta. O alerta é algo que ele quer chamar muita atenção, que ele observa que está errado. E o ponto de vista trabalha nesse alerta, né? Então, essa constante renovação que a gente acaba sentindo necessidade, ela nem é necessária, né? Precisar de constante renovação. Isso nem é necessário como está na resposta. A resposta fala alerta para o fato de o homem precisar de constante renovação. A gente nem precisa. A gente sente que precisa porque a gente se sente incompleto. Então, a letra C também está errada. Letra D. Exceder o ritmo das máquinas. Essa aí está obviamente errada porque fala aqui que nós temos que ter o ritmo das máquinas. Embora seja também uma figura de linguagem, ele não está falando que a gente tem que exceder. Está fixado no tempo igual da máquina. Não tem nada que exceder, não. Letra D, então, incorreta. E letra E. Estar preparado para desafios. Essa aí é extremamente superficial. Está muito fora do texto. Que o texto não está querendo falar para ninguém ser preparado para desafios. Muito pelo contrário. É porque tem tanta gente falando que a gente tem que estar preparado para os desafios. É que acontece tudo isso aí, né? Da gente se sentir incompleto. Da gente ter essa necessidade de renovar nossos conhecimentos. Aí a gente acaba trazendo para a vida da gente o ritmo das máquinas. Isso tudo por causa dessa constante, desse discurso constante na sociedade. De que a gente precisa estar preparado para enfrentar desafios. Estar preparado para desafios. Ou seja, a resposta dessa questão, obviamente, a letra A é uma questão bem fácil. Vamos ver qual foi a questão que ela substituiu. Se era fácil, assim. Porque essa é bastante fácil. Ela substituiu essa do... Abel, é interessante que são duas questões com uma forma de trabalhar parecidas. Porque nessa do Abel Ferreira, a gente tinha que encontrar qual que era o ponto de vista também do autor e o que era argumento. Então, ali nas alternativas, a gente tem quatro coisas que estão mais relacionadas aos argumentos. E uma que está mais relacionada ao ponto de vista. Nessa também, da modernidade, vai para o mesmo caminho. A gente tem que encontrar qual que é o ponto de vista, que foi o que a gente marcou aqui. Que é o trecho alerta para o homem desconsiderar os seus próprios limites. E filtrar o que era argumento. O que estava na argumentação. O que era trabalhado na argumentação do autor. Então, duas questões muito parecidas. Eu ainda acho a do Abel Ferreira um pouco mais difícil que essa, até pelo tamanho do texto. Um texto bem maior, um texto um pouco mais complicado, com alternativas mais complicadas. Mas as duas questões muito parecidas, seguindo um padrão aí. Então, a gente vê que foi meio que trocado seis por meia dúzia. Duas questões que exigem os mesmos procedimentos de interpretação. Bora fechar. Interessante, né? Essa eu gostei. Foi uma boa substituição. Achei que ficou uma substituição mais ou menos, assim, nivelada. Não ficou aquela coisa igual na questão anterior, né? Que se você não viu, eu já deixei o card para ela. Se eu não tiver deixado, fica agora. Se você não viu, fica aí o card para você, para a questão anterior. Que foi uma questão muito fácil, substituindo uma muito difícil. A questão que veio na prova verde é facílima. E a questão que está nos outros cadernos é muito difícil. É isso. Mais uma vez. Comenta para mim. Eu vou pedir para você se inscrever, caso você não tenha inscrito ainda. Muito embora, como eu falei no vídeo anterior, se você chegou até aqui, provavelmente você é inscrito ou inscrita do canal. E comenta para mim aí o seguinte. O que você achou dessa questão comparada com a outra do Abel Ferreira? Qual você achou mais fácil? Essa da modernidade ou a do Abel Ferreira, que está na prova comum de todo mundo? Conta para mim a sua opinião, ok? Aproveita e clica no card para você assistir todas as correções do Enem 2021 nessa primeira aplicação. Tem muita coisa boa. A gente fez a prova inteira já. Agora nós estamos só aí nos 40... Essa é a questão 2. Nós estamos nos 47 do segundo tempo. No 47 do primeiro tempo. Porque o segundo tempo é a segunda aplicação que vem aí. Então nós estamos no 47 do primeiro tempo dessa correção do Enem de 2021, ok? Um beijo para você. Até a próxima. Eu vou ficando por aqui essa barulhada minhas canetas aqui que eu vou botando em qualquer lugar. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.